Vamos sortear o primeiro vencedor que vai levar 100 dólares lá no CSGO.net usando o cupom ATOR que vira 140 dólares porque o cupom ATOR no CSGO.net garante 40% de bônus no depósito Nem fudendo que eu curirinho, certeza que ele colocou essa porra, ele só vai me zoar, velho O Viel, o Viel deposita pra caralho usando o cupom, tá? O Viel deposita pra caralho usando o cupom do saulão no CSGO.net Merecidíssimo Vamos lá, gás, já tô aqui na conta do inscrito, do Viel Pra vocês terem uma noção, o Viel aqui no CSGO.net que já fez história usando o cupom do saulão Ele já ganhou carambite na caixa de... na caixa não, né, no aprimoramento Viel muito sortudo, vamos ver se a gente vai ter sorte hoje Viel este, que só deposita usando o cupom do saulinho, olha só 99DOL, 100DOL, 50DOL, isso aqui tudo usando os cupons antigos do saulão Agora, vamos depositar pra ele usando o cupom ATOR a bagatela de 100 dólares 100 dólares que vai dar para o Viel 140 dólares porque o cupom ATOR dá essa porcentagem a mais em cima do seu depósito Outra coisa interessante a se falar é o sorteio do cupom ATOR, tá? Este sorteio que conta com 14 facas Doppler, 36 mil reais no total Então depois de tô usando o cupom ATOR, participa desse sorteio aqui É só você vir aqui e preencher o formulário Entre essas facas tem Butterfly Doppler, Talon Doppler, Carambit Doppler, Baioneta Doppler, M9 Doppler Tipo, é só faca insana A piorzinha de todas ali, que pode ser considerada uma navaja É Doppler também, irmão, não existe faca ruim aqui Tá precisando de facinha, não, nem de luva Meu Deus Viel, o que que tu quer, irmão? Tu já tem uma faca absurda Tu já tem uma luva absurda Tu já tem uma AWP absurda Tu já tem M4 top pra caralho E tu já tem uma AK ali que eu vi de raspão também Cadê AK? AK aqui Meu Deus, o que que o Viel precisa? Você aceita uma faca de 200 Rodol com uma Ursus Case Hardened? Ele falou que ele quer um esqueleto O banho dele agora é um esqueleto Viel, se der ruim, tu vai ficar bolado comigo, Viel? Tá lá! Caralho! Viel só precisava de 5% Viel! 100 dólares virou uma esqueleto De 300 fucking dólares, irmão Ai, Saulinho Saulinho, tem como vender essa skinzinha por dinheiro real? Mas é claro, meu querido A skin vale dinheiro Vale money Então aqui a gente conseguiu pro Viel Mar de 1.500 reais, irmão Rapaziada que vai no Major, no Rio Eu vou fazer camisas do saulão do canal E vou distribuir para alguns inscritos lá Então se você for no Major e vê o saulão Já chega junto e fala Pô, saulão, e aquela camisa que tu falou no History? Eu vou mandar fazer e vou levar no Major Pra distribuir pra rapaziada Fechou? Então se você quiser uma camisa do saulão Cola no Major, pede pro saulão E se não tiver acabado ainda Que são peças únicas e exclusivas Eu vou te dar Hum, Vielzinho Viel A faquinha não está mais disponível Viel, qual faquinha que você quer, irmão? Tem a Slaughter Tem a Lory Tem a Talon Tem a Bowie Será que se esperar eu pego ela depois? Tu só quer esqueleto, Viel? Não serve mais nada É isso, né? Toma ela pra tu aí, Viel Viel, se tu quiser Dá pra tentar meter esse louco Mas é meter muito louco isso aqui, irmão Tu tem faca na mão Não tem necessidade de tu meter uma dessa Viel, eu tô com um sentimento Que essa Bowie aqui vai vir da hora, Viel No pior das hipóteses, Viel A real da real Tu vende essa daqui Acrescenta, sei lá, 100 reais Pega um esqueleto Ó, o Viel confiou na Blue Jam Ele falou, pega a Blue Jam Pega a Blue Jam Pega a Blue Jam 24 dólar Nós pegamos essa daqui também, tá? Tá lá, porra! Confia, Viel Aí, porra 380 390 dólares, irmão Aí, ó Veio testado em campo StatTrek Só essa faca vale mil reais Mais a AK que vai valer uns 500, 600 reais Vielzão, tu estourou no norte, irmão Vamos dar uma olhada nessa daqui Vai que ela sim veio Blue Jamzinha Opa! Tá caralho Olha esse pente Pode demais Obrigado, Saulinho Tamo junto, Viel Cupom ator no csgo.net, hein? Baterne 406 Que maravilhosa E, ô Viel Quer mais uma coisa legal dessa AK? Quando tu estiver mirando com ela, tá ligado? Com ela na mão padrão O que vai aparecer é essa parte azul aqui de trás, irmão Top demais O pente Metade do pente blue Aqui na frente, ó Praticamente inteiro blue Essa parte de cima aqui Aqui embaixo o gold E o meio dela tá goldzinho Com um pouco de cinza em cima Viel, a casinha linda Parabéns, meu lindo Depositamos apenas 100 dólares 524 reais E o Viel saiu com 1.620 reais, irmão 1.620 reais, mais ou menos Viel, parabéns, meu lindo Cupom ator no csgo.net Além de tudo Além dele ter dado esse profite maravilhoso Ele ainda vai poder participar do sorteio mensal do cupom ator Que são 14 facas Doppler Cada dólar depositado é uma chance de ganhar Então o Viel vai ter 100 chances de ganhar esse sorteio Se ele depositar mais, ele vai ter mais chance ainda Tamo junto, Vielzão Cupom ator no csgo.net Naquele jeitão E o Viel, parabéns, meu lindo